Você vai ter, cara, essa aqui também é muito boa. Read the following sentence. I spend about three to four hours on homework per day. Esse spend é dizendo que a pessoa passa determinado tempo. Ela passa determinado tempo, ela gasta tempo, passa tempo. Quanto tempo, mais ou menos? Esse about vai ser em torno de. Em torno de quanto, mais ou menos quanto ali, 3 a 4 horas na tarefa de casa por dia. Aí você tem, mark the option that completes the sentence correctly. Você vai marcar a opção que vai completar a frase corretamente. Esse completar que ele está querendo dizer, é na verdade a que vai responder corretamente a uma das perguntas que estão aí na alternativa. Aqui você tem o que também chegou agora no edital da ESA, que seriam as conhecidas question words. Tem gente que fala que é o WH question, WH question. E dentro desse WH question, você tem a pergunta com o H, começando com o H aqui, que é esse how. Então você está vendo que todas começam com how. Todas começam com how. Tranquilão? Ó, Sargento Leite já respondeu letra E de Exército Brasileiro, né? Letra E de Exército Brasileiro. Mais alguém aí? Aqui é o seguinte. Quando eu falo I spend about three to four hours, está vendo que ele está falando, né? De horas, né? Que ele passa o tempo ali, né? Passa determinado tempo. Então, beleza, está falando o tempo, né? Vou ler para você cada uma, né? Você tem a letra A. How often? Esse often está perguntando o quê? Está perguntando a frequência, tá? Então aqui, você tem o quê? Você tem a frequência. Com que frequência? Ele quer saber aqui. Com que frequência? Então, você vai responder aqui. É, vai ser o jeito que eu compro... É, estamos juntos, guerreiro. Então, você vai responder aqui. A resposta, ela vai ter o quê? Ela vai ter que ter um advérbio de frequência, tá? Está perguntando... Você está perguntando a frequência, né? Então, ele está pedindo um advérbio de frequência. Tá bom? E aqui ele fala o quê? Ele gasta três... Ele está falando o quê? Qual é o principal aqui? O tempo que ele passa, né? Passa quanto tempo? Três a quatro horas. Então, a letra A não pode ser. Letra B. How do you do your homework? Como você faz o seu trabalho de casa? Ele diz como é que ele faz? Não. Tá? Aqui é a maneira. Ele quer saber, então, o quê? A maneira, como é que ele faz. Tá bom? Então, por isso que aqui está falso. C. How many times? Olha, o que significa isso? Significa quantas vezes. Tá bom? Então, isso aqui vai significar quantas vezes. Então, quantas vezes você pode falar, é... I do my homework once a week, uma vez por semana, three times a week, três vezes por semana, tá bom? Então, vai estar usando isso aí. O times. Once, twice e a partir da terceira vez, times. Three times, four times. Vai estar falando as vezes. As vezes com o que ele faz, né? Letra D. How many hours do students spend on homework? Olha só, isso também é bizu, né? Ele está falando ali, ó. Quantas horas, quantas horas, os estudantes passam ali na tarefa de casa. Ó, estudante, estudante está para qual pronome? Está para o pronome they. Então, guerreiro, ele respondeu como aqui? Ele respondeu na primeira pessoa. Faz sentido? Ué, eu estou perguntando em relação aos estudantes. Você está falando só de você? Tipo assim, que cara egoísta, né? Está vendo como é que não pegou ali a referência pronominal? Então, não pode ser. E a letra E. How long? O que é o how long? How long vai indicar justamente isso. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo você, ó, you spend doing your homework. Quanto tempo você passa fazendo sua tarefa de casa? Viu? Aí ele fala, eu passo 3 a 4 horas, né? E olha só, coincidentemente você tem o spend ali na resposta e tem aqui na pergunta também, né? Está vendo? Outra coisa que indica também aqui, né? Que eles estão falando o quê? Do mesmo assunto. Tá? Então, por isso que a letra E de Exército Brasileiro é o nosso gabarito. Beleza? Beleza? Vamos lá.